Música Voltamos a falar ao vivo de Lima, no Peru. Na ginástica rítmica, hoje o Brasil conquistou duas medalhas de bronze. No individual geral, foi com a Natália Gaudio. No conjunto, até havia expectativa de ouro, porque nas últimas cinco edições dos Jogos Pan-Americanos, as nossas meninas não perdiam, mas dessa vez não deu. Como mostra a repórter agora, Clésia LaGarcia. Você pode ter a sensação que as delicadas bailarinas, aquelas das caixinhas de música, criaram vida e invadiram o tablado. São as meninas da ginástica rítmica e seus maiôs com até 7 mil pedras de cristais, brilhando. E um verdinho no maiô ajuda, dá uma sorte, não dá? Sim, claro, com certeza. Mangueira total. Nas finais do individual geral, a novata Bárbara Domingos capricha num dos seus melhores aparelhos. Malabarismos com giros, acrobacias com uma só mão. Mas nem sempre a pontuação que vem é a esperada. Eu esperava um pouquinho mais alta, mas assim, eu fiz o meu trabalho, estou satisfeita. Aqui, nossas principais rivais são as americanas e canadenses, que capricham. Mas o aparelho, que deve ser a extensão do corpo, às vezes insiste e escapa. Ainda temos a experiente Natália Gaudio, nas massas. Apresentação com alto grau de dificuldade, onde ela exibe segurança. E apesar da pressão de eventos assim, leveza e sorriso, que também contam pontos. Nessa rotação, ela fica em segundo lugar. Tá todo mundo aí bastante pressionado, com bastante nervoso mesmo. E é normal, né, você entrar na competição assim, porque tá todo mundo aqui brigando por medalha. E ainda tem as fitas, onde Bárbara faz um mix de ritmos e dá um show. Com uma fita longa, de seis metros, mas que, acredite, não nos enrosca nessa prova. É, fita, todo mundo elege como o aparelho mais difícil, mas é um aparelho que eu me sinto muito confortável de fazer assim. Tanto que acho que foi a minha melhor série. Na final do individual geral, as americanas Evita Griquenas e Camila Philem ficam com o ouro e a prata. E Natália Gaudio, com bronze. Bárbara Domingos fica em quarto lugar. E ainda hoje, uma das provas mais esperadas do dia. A final por equipe. São cinco meninas, cinco brasileiras jovens, estreantes em jogos pan-americanos. E um grande desafio, manter o histórico de medalhas, de ouro. Nada mal pra principiantes. Em equipe, apostamos numa série com alto grau de dificuldade. Manobras arriscadas. Mas cometemos alguns erros. O México fica com ouro. Estados Unidos com a prata. E o Brasil, com bronze. Música Música Música